O Cine Periferia Criativa é voltado para produções de periferia. Além do festival, o projeto ainda realiza curso de audiovisual para jovens moradores de periferia e mostras itinerantes na cidade satélites. Qual é a ideia do Cine Periferia Criativa? Justamente vocês criarem os vídeos de vocês, enviar para o Cine e fazer uma apresentação e ter para mim, mostrar a ideia que vocês tiveram. Hoje nós vamos passar um vídeo maior que é o 5xFavela, na verdade é um documentário sobre como foi a produção do 5xFavela. Eu não sabia que quando você escreve coisas suas, quando você vê que você emociona. E hoje bateu, hoje eu me deixei levar. E tem uma cena que é a cena do meu sobrinho, que é filho do irmão do rei de traficante. E bateu também, bateu tudo assim. Bateu histórias que agora o mundo dá uma bebida. O que eu vi, assim, o resultado, assim, onde para mim foi emocionante. Os estados, assim, do curso, do filme, agora a gente quer visitar. O negócio que eu vim falar é emocionante. Eu entrei sem saber, eu nunca trabalhei com o Cine, eu já trabalhei em eventos explorados, de salvo em produção, mas eu nunca tinha trabalhado com o Cine. É muito legal de a gente conversar. Pode conversar, pode perguntar, todas as curiosidades que vocês tiverem, podem ficar montados, certinho? Começou há quatro anos atrás, né? Quasei cinco anos de projeto. E começou com oficina de roteiro, depois teve oficina de direção, fotografia, arte, produção e tudo mais. E aí demorou quatro anos, foi o tempo de captação de recursos, porque nessa época a produtora do Cacá estava captando recursos para o filme acontecer. Aí levava para as empresas, a gente disse, pô, legal. Mas aí quando falavam que era favelado, que ia dirigir, disse, opa, não, não, não. Aí dá para olhar. Aí demorou uns quatro anos para acontecer o filme. Como toda dificuldade que a gente sempre encontra em qualquer produção, né, que se tenha, a gente conseguiu realizar esse filme, né, com muita dificuldade. Qual a ideia principal de São Paulo Velho? Então, o filme, a ideia inicial de São Paulo Velho foi em 1961, né? Sim, o jogo tirador de praça de Média, fizeram um filme que retratava a favela, que até então nunca tinha sido retratada no Brasil, no cinema. Só uma vez, com Nelson Pereira, mas essa foi a primeira vez que ele entrou, assim, com uma força, né, no meio do Nelson Pereira. Então, foi um filme bem-mágico, no cinema nacional, ele já foi o início do cinema novo. E 40 anos depois, 50 anos depois, um desses diretores, né, o Cacá Diérez, um dos diretores do primeiro São Paulo Velho, teve a ideia de voltar com uma nova versão do São Paulo Velho. Agora foram eles mesmos, pelos próprios moradores de favela. Ele já vinha acompanhando os movimentos sociais, esses movimentos sociais já trabalhavam com o cinema, e aí ele teve essa ideia de fazer por eles mesmos. Aí, quando ele chamou a gente pra participar do filme, ele falou, não, por eles não, agora por nós mesmos, porque a gente vai dirigir, mudou, não, né, essa favela agora por nós mesmos. Então, a ideia era essa, é ter cinco histórias de novo, por isso que é sempre uma história dela, dirigir uma coisa. Um dos jovens, moradores periferia, trabalhando o cinema, e aí ele juntou a casa de novo, e ela foi, fez uma série de oficinas, uma série de roteiros, uma série de fotografia, televisão de arte, direção, produção. Todas as oficinas foram prontadas para a época. Depois das oficinas, a gente foi resolvido. Isso foi, foram essas quatro anos, até finalizar o filme, e eles se exigiram, quatro anos. Tchau. 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 Tchau.